Nós estamos iniciando o processo de divulgação da segunda edição da Virada Sustentável em Porto Alegre. A Virada é um festival que aborda o tema da sustentabilidade e que mobiliza a sociedade, diversos movimentos, coletivos, grupos, instituições, em torno de uma série de programações culturais, esportivas, debates, conferências, lançamento de livros, oficinas, atividades que este ano vão acontecer em quatro locais diferentes da cidade. Na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre, na Redenção, onde vai funcionar o nosso ecoponto, no sábado, no domingo, no Centro Cultural Vila Flores, lá no quarto distrito em Porto Alegre, e lá no Sesc Campestre, também lá com uma série de atividades. Em todos esses locais, nós vamos ter seminários, vamos ter atividades culturais, vamos ter feiras de troca de coisas, feira de demonstração de iniciativas inovadoras, sustentáveis, e uma série de outras atividades para as quais todos os portoalegenses estão convidados. lembrando sempre que todas as atividades da virada são gratuitas e visam a promoção da conscientização do tema da sustentabilidade na nossa cidade de Porto Alegre. A programação vai ser lançada no próximo dia 14, mas ela já poderá ser acessada algumas informações no site da virada cultural, isso? Da virada sustentável. São cerca de 200 atividades que vão acontecer, para se inteirar sobre elas e ver como participar, inclusive como propor e realizar alguma coisa dentro da programação da virada como realizador, você pode buscar as informações no site www.viradasustentável.org.br. www.viradasustentável.org.br.